Montes de vezes falamos que não existe visão para o país. Nós não temos uma estratégia. E de facto não temos. Nós nunca tivemos uma estratégia nos últimos... Desde Dom João. Exatamente. Foi a única que tivemos a sério. E essa estratégia de nós irmos para o mar, irmos viver para o mar, já que fomos os primeiros a criar os caminhos, os primeiros, entre aspas, muitos todos fizeram, mas nesta dimensão... Ser de uma forma mais organizada. Porquê é que não somos nós agora os primeiros a tentar ser sedentários no mar? É um desafio incrível, não é? Para duas gerações. Repara, eu... Às vezes acusam-me de ser ambicioso. Dizem assim, isso não é uma acusação. Isso é um elogio. Faz favor de me repetir isso, mas muitas vezes para eu ficar... Porque eu fico muito contente em que me acusem nisto. Porque a minha ambição não é uma coisa pessoal. Eu tento ser ambicioso no sentido do grupo. Quer dizer, de fazer coisas... Se o patamar está a 10 metros de altura, eu quero saltar 20. Porquê é que ele salta a 10? Já saltamos 10 todos os dias. Portanto, temos que saltar 20. E, portanto, parece que o nosso país perdeu a ambição a alguros na nossa história. E nós não temos que perder a ambição. Eu digo muitas vezes, isto não é nada de política, é como cidadão, como pessoa, não é? Que estou a chegar à parte final do meu ciclo de vida. Eu fui sempre ambicioso. Se podia fazer 10, fazia 12. E quando fazia 12, fazia 14. Porque é a ambição que nos faz progredir. A ambição não é necessariamente uma coisa negativa. Só é negativa quando é para prejudicar pessoas em nosso benefício. Isso é que é uma má ambição. Mas existe uma cultura portuguesa um bocado anti-ambição, não existe? Existe. Existe, quer dizer. E existe uma cultura de inveja. De inveja. E de alguma pequenez, não é? E quem faz diferente ou quem está a puxar por qualquer coisa é porque tem algum interesse lá escondido e reconde e tudo. E se for privado é porque está a explorar alguma coisa e está a ter sucesso? Está a enganar. Os nossos industriais são todos ladrões, não é? Porque, bem, eles só... A não explorar os coitados dos trabalhadores. Não pode ser assim, porque se olharmos para eles dessa forma, a ser industrial da nossa sociedade, tem um estigma muito negativo, não é? Nós temos que olhar para isto de uma forma muito mais aberta. Nós temos que criar riqueza, temos que criar tecnologia, não podemos ficar contentes porque estamos no fim da Europa, na cala da Europa, mas estamos na Europa, não é? Isso é uma ambição muito pequena. Quer dizer, eu quero ser atlântico, quero ser europeu e atlântico. Nós devemos olhar para isto de outra forma. Por isso, no dia a dia, tento fazer isso. Como é que tu cultivas isso no dia a dia? Agora, se calhar, olhando um bocadinho também para... Portanto, todas as Forças Armadas são conhecidas por uma disciplina, não é? Um rigor. Uma forma de fazer as coisas diferente da sociedade civil. E essa ambição que tu falas disso, eu tento passar todos os dias, advém também um bocado desta, se calhar, essa ajuda, essa disciplina nas Forças Militares, ajuda-te a conseguir passar, dizer, não, olha, vamos por este caminho. E a malta vai por este caminho, não é? Como é que os privados, o que é que os privados têm a aprender daí? E como é que tu fazes isso? Se calhar, o Henrique tem uma particularidade importante, que lhe dá, se calhar, um determinado tipo de estilo de liderança. Que é o facto de ter sido comandante submarino, não? Sim. Se deixou um carimbo. É, no outro dia, estava a falar com um dos meus vice-almirantes, e ele, de forma muito interessante e curiosa, disse assim, tu és um submarinista, não é? E refletes em tudo o que fazes a tua cultura de submarinos. O que é isso? És o homem do periscópio. Exato, o que é que isso significa? O homem do periscópio é aquele que vai ao periscópio e vê mais longe que os outros que, coitados, estão fechados dentro do submarino e não conseguem ver, não é? Ah, ok. E depois dizia-me, e quando queres que as coisas aconteçam, elas têm que acontecer rapidamente. Eu disse, claro, no submarino, se as coisas fossem lentas, morríamos lá de baixo, não é? Portanto, às vezes temos que fazer coisas rápidas. Portanto, claro, nós somos o resultado da nossa vida, não é? E do ambiente onde fomos criados e onde nos desenvolvemos, eu tenho muita, certeza, muita influência desse período da minha vida, que foi metade da minha vida profissional andar debaixo de água, portanto, com as condições que aquilo tinha e com as situações que tive que enfrentar. No entanto, a disciplina é importante, não é? A disciplina na ação, a disciplina é importante. E a disciplina não é autoritarismo. As pessoas, às vezes, eu vejo muitos comentários e comentadores, assim, o autoritário, o ditador, mas que ditador? Para ti? Às vezes dizem. Não, mas autoritarismo e autoridade são coisas diferentes, não é? Sim, é que é exatamente assim. A disciplina é na ação. Nós devemos decidir, quem tem responsabilidades tem que decidir consoante responsabilidades, porque os poderes e as responsabilidades são uma equação, há uma igualdade, eu não posso ter mais poder que responsabilidades, e vice-versa também não pode acontecer, mas as pessoas, quando decidem, são responsáveis pelas suas decisões, não é? E devem ser responsabilizados pelas suas decisões. Não decidir é que é uma traição ao sistema, não é? Porque nós somos empoderados para tomar decisões e depois dizem-se, ah, mas eu como tenho medo ou tenho receio, eu estou aqui só para ter os benefícios da posição, mas não estou cá para decidir nada e vou fazendo o mínimo possível para que não possam atacar ou que não possam criticar. Eu não sou nada disto. Isso é um problema que nós temos no nosso sistema, que já falámos disso montes de vezes. Não só em sistema governativo, mas mesmo na nossa economia privada. É pá, que as pessoas não decidem, não decidem. Delegam sempre isso a um parecer técnico. Portanto, os técnicos é que decidem na prática, dizem, olha, faz-se assim, e eles só subscrevem, não é? Isso não permite gerir o que existe. E por isso é que caímos no mínimo dominador comum. Exatamente. Eu nunca tive inveja de ninguém, é sério. Eu, às vezes, dizem assim, mas tu és muito competitivo. Mas eu sou competitivo com quem? Eu sou competitivo comigo mesmo. Eu olho para mim ontem e digo assim, ontem fiz 10 unidades de esforço. Hoje tenho que fazer 11. Eu sou competitivo comigo. Eu, quando muito, eu magoo-me a mim próprio. Quer dizer, não é... Henrique, temos que competir com o tempo. Com o tempo que temos, não é? Como é que se incute isso na equipa? A equipa, a nossa maneira de estar, e se formos genuínos, não é? Na nossa maneira de estar, a equipe começa a perceber, e também tendo sucesso, a equipe tem tendência a copiar o modelo, não é? Portanto, eu julgo que é por aí. Quer dizer, é a liderança pelo exemplo, não é? E de ir fazendo as coisas. Ou seja, agora, na realidade, o que eu acho é que eu estou a chegar ao fim da minha carreira, e a sensação que tenho, é bem, eu precisava de outra carreira para fazer mais, quer dizer, outra carreira, pá, dê-me lá... Recomeçar. É bem, agora começa, deixa-me lá ir para a caneta outra vez, para ver se consigo, mais de 40 anos de vida, puxar por isso. Pois, mas tu queres isso com o saber que tens hoje, não é? Sim, claro, claro, claro. Claro, é verdade. Essa é tal coisa como já o meu pai dizia, pá, se os novos soubessem, se os velhos pudessem, não é? Sim, exatamente. Mas, em termos da liderança que estamos a falar, há dois episódios que eu gostava de ter, que tu tivesses como referência para aquilo que tu vou colocar. Um tem a ver com aquela repreensão pública que houve na Madeira, não é? Quando houve aquela pequena repelião em alto mar, quase, e o outro tem a ver com o facto de teres ido naquela missão debaixo de gelo, juntamente com a equipa, sem ter nenhuma necessidade de vir a fazer. Como é que tu transpunhas esses princípios e essa postura em termos de liderança para uma situação numa empresa? Vamos ver, a minha postura, eu posso explicar um bocado os dois episódios e depois fazer essa transposição. A minha postura é a de responsabilização. Eu sou o chefe da Marinha. Há uma revolta num dos meus navios. Essa revolta tornou-se pública porque os meus homens, os homens que se revoltaram, quiseram torná-la pública como se fosse uma fuga para a frente. E eu ficava calado. Não dizia nada e tentava esconder o assunto da opinião pública. Isso para mim não existe. Eu sou o responsável e responsabilizo-me publicamente e o que tiver que dizer àqueles homens não é nenhum raspanete, porque eu não dei nenhum raspanete. Eu fui lá fazer-lhes uma pergunta de forma clara. O que é que vos passou na cabeça para fazer isto? Como é que os senhores fazem isto? Foi mais uma pergunta. E depois fazer uma afirmação a seguir. Nunca mais vai voltar a acontecer na Marinha. Isto não pode acontecer. Nós não podemos ser assim. Portanto, uma afirmação de disciplina no sentido bom do termo da disciplina. Não é de autoritarismo, é de disciplina. As pessoas é que perceberam, porque depois também faz parte da Estratégia de Defesa, ah, este Almirante foi dar um raspanete em público e não devia ter dado um raspanete em público. Então, o problema passou a ser o raspanete em público e não o ato em si, que foi um ato de insubordinação grave. Que se tornou público também, não é? Se tornou público anteriormente. Anteriormente. Portanto, isso. Portanto, eu nestas coisas sou transparente. Eu, quando estava no processo de vacinação, aconteceram incidentes em que eu tive que exigir também das pessoas que participaram nesses incidentes responsabilização. Mas é diferente, não é? Porque uma coisa são pessoas que fazem parte de um ramo das Forças Armadas, outra coisa são organizações civis. Como é que tu vês isso? Não sei, porque eu vejo... Repara, alguém que faz parte da tripulação de um navio... Tu estás falando de regravidade da questão. Não, mas mesmo em termos de princípio. Como tripulação de um navio das Forças Armadas, da Marinha, se te dão uma ordem, tu executas a ordem. Por isso que tu fazes parte das Forças Armadas e esse é a tua base. Sim, é a obrigação. Numa organização civil nós temos sindicatos, por exemplo. Sim, mas é precisamente por isso que se eu exigir, no período da vacinação, que houvesse disciplina para que o processo corresse bem, depois não podia ser, enquanto chefe militar, não exigir de gente militar com a cultura militar e com o juramento militar uma disciplina inferior. Mas eram militares todos? Claro, os militares do navio, sim, eram todos militares. Não, estava a falar no caso do Covid. Não, do Covid não. Estou a dizer, se eu exigia... Ah, se exigiste de um lado... De um lado. Enquanto civil, eu estava em funções civis. Está a comparar os dois. Uma disciplina para que o processo funcionasse bem. E o processo acabou por funcionar bem no momento em que anteriormente não tinha funcionado bem. Depois não podia, publicamente, fingir que agora, como eram militares, esse problema da disciplina já não se metia. Não, metia-se com muito mais acuidade e com muito mais veemência, porque eram militares e tinham a obrigação de nunca fazer aquilo em nenhuma situação. Pronto, e foi isso que eu quis mostrar, mas sem prazer nenhum. Quer dizer, eu não tive prazer nenhum de fazer aquilo. E eu, aliás, tive cuidados, porque quando a formatura foi montada, eu cheguei ao navio e eu ia falar para o CAIS, onde estava a comunicação social. Eu disse, não, virem a formatura ao contrário, porque eu vou falar para os meus homens, não vou falar para a comunicação social. E pedi para a comunicação social ser afastada do CAIS. Só que ninguém manda na comunicação social. E eles, com as objetivas e com o som, captaram parte do meu discurso. Mas a outra coisa que as pessoas não percebem é que nós, na Marinha, quando temos problemas e falamos às guardições no navio, falamos na tolda do navio. Na parte terré do navio. Faz parte, porque é o espaço livre em que fazemos uma formatura geral e o comandante irige-se à formatura e fala sobre os problemas que estão a afetar. Isso faz parte da nossa cultura. e, portanto, houve muitos comentários. Pronto, eu... Mas isso é... Isso já é passado. Eu não tenho... Foi um processo normal. Mas que toma a questão, que tem a ver... Tu é que quiseres estar a explicar a situação em cima. Agora o submarino. Mas havia a questão da liderança e havia a questão do submarino. Ah, do submarino. Esse episódio e o submarino. O episódio do submarino é simples de explicar. A minha presença no submarino acelerou um conjunto de autorizações internacionais e de cooperações internacionais que eram necessárias para a missão. Ah, ok. E depois também achatou a cadeia de decisão. Porque imagino que o submarino ia para a área e depois precisava, porque é uma coisa desconhecida, precisava de mudar o planeamento. E não tinha meio de comunicar comigo. Estava a dirigir a operação. Portanto, estando lá eu presentemente, eu achatava o processo de decisão e foi isso que aconteceu. Nós fizemos muito mais experiências e tirámos muito mais proveito dessa experiência, estando lá eu presente, do que se não estivesse, porque se não estivesse a coisa, nem tinham andado quatro dias debaixo d'água, debaixo lá do gelo. Aquilo tinha sido umas horas, vinham-se embora, era tipo um check na box, não é? Para dizer, já fizemos isto. Não, o facto de estar lá permitiu-nos fazer experiências in logo porque a cadeia de decisão estava achatada. Enrique, Enrique, isso é o que tu dizes, não é? Na verdade, a verdade não é nada disso. Não, a verdade. A verdade é que tu não perdias por nada aquela missão. Não, a verdade, vamos lá ver, há o aspecto profissional, há o aspecto pessoal. Aquela missão foi planeada por mim há 14 anos atrás, não é? E foi idealizada por mim há 14 anos atrás. Eu sou o submarinista mais antigo no ativo, não é? Portanto, todas essas coisas pesam, como é evidente. Claro que as pessoas perguntam, mas é bem, e há o risco e se corresse mal, se corresse mal, pelo menos tinha uma vantagem, não tinha que explicar a ninguém, não é? Porque já estava resolvido. Mas não, foi feito com toda a segurança. Agora, qual é a lição que isso pode ter para um empreendedor? O empreendedor, a lição é aquela velha ditada, se queres vai, se não queres mandas. E a grande lição é esta. Coisas muito irruptivas, em que é necessário fazer uma grande mudança e, neste caso, uma operação muito diferenciada ou alguma mudança. Se o líder não se expuser e não tiver disponível para participar nessa mudança, perde logo, o sistema perde logo força. Porque dizem, lá está o indivíduo a mandar-nos, mas nós é que vamos fazer e ele está resguardado. Eu quis também mostrar a toda a comunidade que acreditava tanto no planeamento que tínhamos feito e nas seguranças e na mitigação do risco, etc., que eu próprio me metia lá dentro, não é? E, portanto, isso também tem valor. E o que eu digo para a comunidade é assim, se o senhor quer que a sua empresa evolua, seja o primeiro a fazer esse esforço. Não espere estar da secretária a ver os outros fazer esse esforço, porque então deixa de ser líder. O líder é aquele que, no mínimo, vai à frente a iluminar o caminho, não é? Porque se não ilumina o caminho, é ele o iluminado. Então não é líder. Pode ser um chefe, uma coisa qualquer, mas não é líder. É um artista. É um artista. É um artista iluminado no palco, não é? É um artista que... Exato. E o que é engraçado é, não é nada de novo, não é? Todos nós estamos habituados a ver, seja nos filmes ou nas histórias, naquelas batalhas grandes, não é? Portanto, o líder vai lá à frente a levar as tropas. Mas depois, no nosso dia-a-dia, quando nós olhamos para as nossas instituições, para as nossas organizações e para as nossas empresas, às vezes raramente se vê o líder. E raramente o líder é o que está lá a ver o caminho, não é? E que está a dizer o caminho e dizer a visão. É por isso é que temos o sucesso que temos. Não sei. É o único comentário jucoso que posso fazer, não é? O meu processo de liderança, e como eu vejo a liderança, o líder tem que estar à frente. Se calhar ainda sou um romântico, não é? Na perspectiva da liderança, mas o líder que não se expõe deixa de ser líder. Eu, na Marinha, digo sempre isto. Os senhores têm duas atitudes. Podem ser vento ou bandeira. Se forem vento, os senhores condicionam os acontecimentos, porque estão a soprar para as bandeiras. Se forem bandeira, só alinham com as circunstâncias e com o vento. Portanto, o que é que os senhores querem ser? Agora, ser vento dá muito trabalho. E obrigar as pessoas a exporem-se muito. Hoje nós estamos a criar uma... Aí a bandeira é um cata-vento. Pronto, e a bandeira é um cata-vento. Hoje nós estamos a criar, se não tivermos cuidado, podemos estar a criar uma geração a ver-se ao risco, a ver-se à decisão. Isso tem implicações extraordinárias no nosso futuro coletivo. Nós, eu, nos meus processos de decisão, ao longo da minha carreira, errei algumas vezes. Mas tive coragem de superar esse erro. Não fiquei condicionado por um erro toda a minha vida e dizer assim, agora nunca mais vou fazer isto, posso errar. Portanto, se numa empresa não houver essa resiliência, a empresa começa a ficar avesso ao risco e empresário avesso ao risco é, para mim, uma inoculação sem solução. Porque o empresário quer avesso ao risco e não pode ser empresário. Não. O risco faz parte do empreendedorismo. Se queres ser empresário, tens que ser vente. Neste Brasil. Inscreva-se. Obrigado.